E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no The Cess World. Hoje é sexta-feira pessoal! Hoje tem vídeo de reabastecimento aéreo do Golfo Pérsico. Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico para fazer um vídeo de reabastecimento do F-16C Viper. Durante toda essa semana só tem vídeos do F-16 com reabastecimento aéreo. Hoje é sexta-feira, estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico. Só eu conferir algumas coisinhas aqui para não ter problema. Sabe como é que é? No YouTube, gosta de passar vergonha na gente. KC-135. Vamos ver no Waypoint 0. O Takan é o 11X. Ele vai estar em torno de 15 mil pés, até bom saber isso. E a minha configuração? Ah, beleza, beleza. Aqui, se eu tiver dois tanques de combustível externo e mais o combustível interno, eu vou encher para 12 mil libras. 12 mil libras é uma quantidade bem expressante. Então, eu vou colocar a metade, 6 mil libras. Então, eu vou encher só a metade. Senão demora o vídeo, né, pessoal? Senão demora o vídeo. E sabe como é que é? O F-16 e o A-10 tem um jeitinho esquisito de reabastecer. Pegou, pessoal? Só para ver se está certinho aqui. Eu estou na cabeceira da pista aqui, só que eu não vou pedir para taxiar, não, pessoal. Para a gente ganhar tempo. Desceu a sua ordem. F-16C Viper. É... 55YX. F-16C Viper. É o 11X. É o tacão dele. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Vamos fazer um vídeo de reba aqui, pessoal. Mapa do Golfo Pérsico. Vídeo de reabastecimento aéreo. Bora lá. Beleza. Como eu falei, não vou pedir para taxiar aqui, não, pessoal. Deixa eu sair de fininho aqui. Faz de conta que eu sou da casa. Tem graça. A gente olha por hábito, né? Olha lá. Vamos decolar rapidinho aqui. Vamos fazer um vídeo de reabastecimento aéreo aqui no mapa do Golfo Pérsico. Começou. É... São 12 horas. Hora local. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. 100, 110, 120, 130, 140, 150. Levanta, barata! Vamos tirar esse pós-combustão aqui, só não sobra nada. Vamos apontar para o lado do waypoint ali. Beleza. Vamos pegar o Takam primeiro. Beleza. 11X. Está funcionando. Beleza. Vamos tirar essa página aqui. Se não me engano, o rádio é 251. 2510. Vamos ver se ele responde. Texaco, 1, 1. Springfield, 1, 1. Requestra de rejeitar. Springfield. Tem alguém em casa? Springfield, 1, 1. Texaco, 1, 1. Proceda para o pré-contacto. 15,000. 2, 4, 0. Ah, beleza. 15,000 pés, 240. Vai ser moleza, o Rebo. Falando assim, virou especialista, né? Ai, ai, ai. É, o nosso avião-tanque está a 47 milhas à nossa esquerda. Deixa eu alcançar 11,000 pés aqui primeiro. Ele falou 15,000, filho. 15,000. Vamos subir. Enquanto eles vão aproveitar a paisagem aqui do Golfo Péssica. Olha lá, pessoal. Vocês acham que é só trabalho? Olha lá. Quando a gente desce ali, vai lá para o balneário, né? Eu não sei como é que alguém usa uma praia dessa. Mas fazer o quê, né? Acho que esse pessoal não sabe o que é praia, não. Ele sabe o que é a areia. 15,000 pés. 43,000. Está em algum lugar aqui para a minha esquerda aqui, pessoal. Já, já a gente vai para lá. Só. Pronto. 15,000 pés. Deixa eu ver se ele está ok com ele lá. É, parece que está. Beleza. Vamos apontar lá para o rumo dele. Vamos ver se a gente cruza com ele. Olha ele ali no radar. Presumo que seja ele, né? Não deixei ele lá na nossa direita. Beleza. 40 milhas. O cara está longe, filho. Espera aí. Deixa eu acelerar isso aqui. Está longe demais, parceiro. Dá um jeito. Diminuir isso aqui. Não estou vendo nada. E não vai ver mesmo. Ele está a quase 40 milhas de distância. Está longe. Tudo ok? Tudo ok? Tchau, tchau. 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 Autorizou, que bom. Bora lá, então. Agora é eu. Lembre-se, tem dois tanques de tanque vazio lá embaixo das asas. Tem de encher eles. Vai demorar um pouquinho aqui, eu acho. Vamos lá embaixo. Mão de seda. Visão periférica. Vixe, deu uma engasgada ali. Vixe, deu uma engasgada ali. Beleza. Vixe, deu uma engasgada ali. Beleza. Beleza. Agora sim, agora sim. Agora sim, tá ouvindo. Pegou? Beleza. 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 Acaba nessa hora. Ajuste bem pequeno. Infelizmente, não dá para mostrar a mão aqui para vocês. Mas quando você estiver fazendo, você vai saber que são ajustes bem pequenos. Então, eu tenho que encher os dois tanques grandão lá na ponta das asas. Revo aqui no mapa do Golfo Pérsico, pessoal. Soltou, né? Faltou? Não falou nada? Pega. E o aviso de combustível acho Já tá gritando ali no meu visor Pega Tô gostando desse Peraí pessoal Deixa eu me afastar Não tô gostando disso Bora lá Vamos de novo Rádio tá ok Liberado Esse é o World F-16C Viper fazendo vídeo de reabastecimento aéreo aqui no mapa do Golfo Pérsico pessoal São 12 horas, hora local Ai, 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 ai Que isso, velho, o que foi hoje? Ah, lembrei, eu acho que tem um ventinho aqui pessoal Eu acho que tem um vento assim Eu acho que eu deixei essa missão com um pouquinho de vento Pega, filho Tem mais que fazer, filho Caraca, velho, o que foi hoje? Fazer o que, né? É todo dia que é dia de lasanha Alô, tô aqui, ó Eu tô aqui, filho Enche esse tanque aí Soltou de novo É, filho Tinha de ter um vídeo ruim, né? Tinha de ter um vídeo ruim, hein? Contact You're taking fuel Essa missão, acho que ela tem vento Vento e turbulência Beleza Quem sabe quando ele trocar de posição Fica melhor pra mim agora Se o vento, se o vento tá atrapalhando de um lado Vira pra outro, né? Contact You're taking fuel É, tá difícil É, tá difícil Quero me engano, essa missão tem turbulência e vento Depois eu vou conferir lá no editor Se não for isso, é porque Se não for isso, é porque ele tá de sacanagem hoje Contato Contact Return free contact Enquanto tem que dar uma olhada no rádio pra ver se tá ok, pessoal Tem isso também Geralmente ele pede pra fazer pré-contato Ele pede pra fazer pré-contato Contact You're taking fuel Aí, tá difícil O que é isso hoje? Problema não. Problema não. Problema não. Está aqui só para isso. Pega. Contact. Você está tomando combustível. Problema não. Problema não. Problema não. Problema não. Problema não. Contact. Você está tomando combustível. Contact. Solta e pega. Está assim. Pega e solta. Pega e solta. Vamos ficar de olho naquela luzinha lá. Geralmente a gente tenta ir pelo tato. Mas quando não dá vai pela luz. Soltou de novo. Espera aí. Não encheu o tec. Entendi. 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 Segundo. Segundo. Vamos ter que fechada. Entendi. Entendi. Você está sano. algorithm. Tem anos atrás. Ah, beleza, amigão Vai saltar Ou pior, bater, né? Opa! Calma aí, barata Calma aí, bi, entenderão? Que balançada rada essa, bi Vamos tentar de novo ali, pessoal Tem dia que é assim mesmo Tem dia que o vento não tá soprando na popa, não Parece que o vento tá contra, bi Além de tá contra, tá cruzado Ó, de novo Vamos de novo É, bi, tem dia que é o terror, bi Olha lá, as luzinhas tão de boa Mais pra frente É, o problema é que ele tá pegando muito lá na frente agora Pegou, né? Tá pegando muito lá na frente agora Ok, obrigado, obrigado Apesar da suadeira que você me deu aqui Doze mil libras Vai com o Jules, eu, hein? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Esse é o rápido, hein? Quinze mil pés também, né? Pois é, pessoal Como vocês viram, não é todo dia que é dia do... Da caça, não Tem dia que é dia do caçador Tem dia que é da caça Tem revo aqui no DCS Que é complicado, filho Eu acho que essa missão tem... Tem vento E tem... Turbulência Agora ele tá pesado, né? Naquela escama, pessoal Gostou do vídeo? Dá o joinha Foi útil? Dá o like aí Gosta nada Só apertar esse botãozinho embaixo aí Se não for assinante do canal Assina o canal aí Pra dar uma força pra nós Durante toda essa semana Tem vídeo de reabastecimento Na verdade, durante todo o mês De julho de dois mil e vinte e três Tem vídeo de todos os modelos que eu tenho Compartilha o vídeo aí Fazendo um favor Pra dar uma força Amanhã tem mais vídeo, pessoal Valeu! Fui! Fui!